Olá, boa tarde. Você acompanha a partir de agora as últimas notícias do governo federal na tarde desta quinta-feira, 18 de fevereiro. Números da Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal, divulgados nesta quarta-feira, apontam redução no número de acidentes nas estradas. A Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal teve início no dia 18 de dezembro do ano passado. Os agentes fiscalizaram as rodovias durante as férias escolares, as festas de final de ano e também o carnaval. Ao todo, 10 mil agentes participaram da operação. Os números preliminares mostram uma redução de 30% no número de acidentes e de 10% no número de mortes. O Rio foi o estado com maior redução de acidentes, 55%, seguido de Santa Catarina, Bahia e Minas Gerais, com redução de 40% e 4 mil autuações por uso excessivo de álcool. Levando-se em conta as estatísticas, a partir de 2011, mesmo com a estimativa, o aumento da frota de veículos, ou seja, mais condutores envolvidos no trânsito, essa linha de acidentes e de vítimas de trânsito, ela vem diminuindo ano a ano. Justamente com esse trabalho de fiscalização pelos policiais rodoviários federais na rodovia no seu dia a dia, com foco na fiscalização de alcoolemia, com os condutores que insistem em dirigir sob efeito de álcool, as ultrapassagens indivíduas, ao excesso de velocidade. A presidenta Dilma Rousseff publicou no Facebook que a Petrobras deve continuar a ser a única operadora do pré-sal. No post, a presidenta defende a manutenção da atual legislação de exploração dos campos do pré-sal, com regime de partilha e com a Petrobras como operadora única, com 30% de participação no consórcio vencedor dos leilões. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, reforça a opinião da presidenta. Segundo ele, esta será a posição defendida pelo governo federal nos debates de proposta de mudança na legislação. Eduardo Braga lembrou que o atual modelo de exploração do pré-sal foi decidido pelo Congresso e que o debate sobre mudanças ocorrerá também no legislativo. O Bolsa Família no combate ao Aedes aegypti. Desde o início desta semana, quase 14 milhões de famílias em situação de extrema pobreza ou vulnerabilidade social recebem os benefícios do programa. Neste mês, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai repassar 2 bilhões e 300 milhões de reais às famílias atendidas. E ao sacar o dinheiro da complementação de renda, o beneficiário vai receber impressas no extrato mensagens de alerta sobre o mosquito Aedes aegypti. Os textos convocam todos a se engajar no combate ao mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e o vírus zika. E o combate ao mosquito Aedes aegypti conta agora com mais um reforço. São os funcionários das companhias de distribuição de energia responsáveis por fazer a leitura dos relógios nas residências. A repórter Paola de Hort explica como será esse trabalho. A partir de agora, os agentes de leitura de consumo de energia em todo o país vão ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. Nós estamos aqui com o Davi Mendes, que faz a coordenação desse serviço em Brasília. Davi, como que vai ser esse trabalho? A SEB, através de suas equipes de leitura, está potencializando o trabalho de combate ao mosquito Aedes. De que forma? Os leituristas diariamente estarão percorrendo as unidades para que possam fazer as leituras e informar os potenciais focos de mosquito Aedes. E se algum agente encontrar algum foco, o que ele deve fazer? Ele estará registrando no seu coletor de leitura a informação ao final do serviço, que será repassada ao escritório central, onde este será processado por meio eletrônico e repassada a vigilância sanitária. Obrigada, Davi. Segundo o Ministério de Minas e Energia, existem cerca de 40 mil leituristas em todo o país, que visitam de 60 a 70 milhões de casas todos os meses. De Brasília, Paola de Hort. As crianças e os jovens serão o alvo do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, realizado amanhã em todo o país. Foi o que afirmou o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, durante participação no programa Bom Dia, Ministro, esta manhã, aqui na TVNBR. Esse pacto de combate ao Aedes aegypti foi a maior aliança que já se fez na educação. Todas as entidades estudantis estão envolvidas, de docentes, todas as mantenedoras das universidades, quero agradecer particulares e públicas, as confessionais católicas, evangélicas, todas as comunitárias, todas se envolveram, assinaram e se comprometeram com esse trabalho. Agora é arregaçar a manga, amanhã ser um marco histórico da educação em relação a essa questão, mas que não fique só amanhã, não. Toda semana, todo mundo gaste 15 minutos, que não é muito, na sua casa, para fazer esse trabalho. E nós vamos conscientizar essas crianças para ficar buzinando na orelha do pai e da mãe, se encontrar uma água parada, puxar a orelha. As crianças têm um trabalho também de educar os pais, às vezes. E é isso que nós queremos, que elas façam isso e que os nossos jovens assumam essa responsabilidade. Porque são essas meninas que vão ter filho amanhã, são esses rapazes que vão ser pais também, e eles querem saúde, querem vida plena para os seus filhos. Então, juntos, nós derrotaremos esse mosquito. A entrevista completa do ministro Aloysio Mercadante, você confere aqui na programação da TVNBR, logo após o nosso boletim de notícias, ou às 6h20 da tarde. E nesta sexta-feira, você acompanha aqui na TVNBR a cobertura especial do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika nas escolas e universidades de todo o país. Não perca e colabore com a mobilização. Nós voltamos às 4h da tarde com outras informações. NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.